Fala, galera! Aqui é o Abbott e do vídeo de hoje eu estou trazendo, pela primeira vez no canal, este joguinho chamado Where is Samantha? Que é um joguinho, mano, que eu sou um pedacinho de linha, um pedacinho de crochê, um pedacinho de pano e tenho uma namoradinha que é essa bolinha aqui do meu lado. Eu sou o quadradinho, ela é a bolinha. E, mano, de repente, a historinha é essa, de repente vem um vento e leva ela, mano. Ó, e eu lá bem tristão porque o vento levou ela. Então, eu fiquei super triste, cara, muito triste mesmo e resolvi ir numa aventura atrás dela porque eu preciso achar a minha namoradinha, a Samantha. Então, galera, este aqui vai ser um jogo muito maneirão, provavelmente uma série se vocês gostarem. Então, bora lá, bora atrás dessa manta com o meu quadradinho de pano, cara. Mano, este jogo aqui é espetacular, muito massa. Bora lá, já vai se inscrevendo no canal se você ainda não é inscrito, se você é novo no canal e deixando o like sem você e curtindo o vídeo, mano. Bora seguindo. Aqui eu me mexo e aqui eu pulo, beleza. Tá, eu tenho que ir pegando as letrinhas, beleza, vamos pegando aqui. E eu não posso cair aqui nesses lugares, senão provavelmente eu vou morrer, né? Beleza. Ali eu save, cuidado. O que aconteceu? Terminei o level, boa demais. Primeiro level aí foi muito fácil porque provavelmente era só pra gente conhecer, né, cara? Beleza. E a historinha vai continuando e eu continuo procurando a Samantha. Dá um super pulo, cuidado pra não cair. Olha só, cara. E agora? Eu posso cair aqui? Posso dar um pulão já. E agora pra subir aqui, mano? Eu preciso pegar todas as letrinhas, né, cara? Ih, rapaz, e agora? Consegui, boa demais. O que é esse amiguinho aqui? Comi ele, mano. Ih, fiquei azul, que estranho. Tá, é... Beleza, apareceu novos botões aqui pra mim, mano. Vamos seguindo. Interessante o joguinho, cara. E eu vou pegando as letras e provavelmente no final vai formar uma palavra. O que é isso? Olha, tem uma explicação. Se eu apertar aqui... É, eu viro dois, cara. Eu me multiplico? Ah, mano, eu viro um e o outro. O que é isso, cara? O que é isso? Virei dois? Mas o que serve virar dois, mano? Só tem que ficar jogando duas vezes? É mais difícil ainda? Como faz pra voltar a ser um? Voltei a ser um. É muito mais fácil, né? Tá, provavelmente mais pra frente a gente vai usar esses dois aí. Ah, aqui, ó. Virei dois. Agora eu venho aqui e pulo aqui. É isso aí mesmo, mano. Beleza. Ih, mano. Morri. Primeira vez que eu morro, hein? E agora, cara? Nossa, mas e agora? O que eu faço? Eu acho que eu preciso me dividir pra ficar mais leve. Beleza. Venho aqui. Ah, agora eu fiquei levinho. Ih, mas agora eu tenho que vir com o outro também. Beleza. Pulou aqui. Agora os dois. É, virei. E agora eu fiquei pesado. Eu vou lá e desviro pra ficar mais leve. E venho aqui e pulo. Nossa. Tá, vem aqui. Pulou. Agora eu tenho que vir aqui e virar o outro amiguinho. O George, né? Eu acho que o nome dele é George. E agora eu vou virar um só. Mano, joguinho legal demais, hein? Caraca, eu tô curtindo, mano. E aqui? E aqui, mano? E isso é bomba? Rapaz, não entendi, hein? Eu acho que eu tenho que ativar. Então, eu preciso virar dois novamente. Um aqui e outro aqui. Era isso? Ah, então eu tenho que chegar com os dois. Eu não posso perder um e ir sozinho. Chegando com os dois, eu completo a fase. Estourinha novamente. Beleza. Agora eu aprendi a virar dois. Legal demais. Agora, ó. Agora eu já não tenho mais a habilidade de virar dois. Era só naquela fase. Provavelmente nessa fase eu vou ter outra habilidade, mano. Pulou. Cara, eu adoro joguinhos assim, velho. Espero que vocês gostem, mano. Eu adoro de verdade joguinhos assim. É bem parecido com o Mutante Blobs Attack. Aquele joguinho lá que eu fiz uma série gigantesca aqui no canal. Provavelmente uma das maiores séries e foi um dos joguinhos que vocês mais gostaram. Uma lâmpada. Olha isso, cara. O George, que é eu, peso 100 gramas só. Mas 100 gramas é bastante. Tá errado isso daí, velho. 100 gramas é bastante pra um pedacinho de pano, hein. É um pano grande, então. Eu sou um pano grande. E agora? Dá pra cair? Não, tem que ser azul. Qualquer coisa depois eu volto, né? Olha lá. Achei meu amiguinho. Então tem que ser azul. Azul, eu sou mais gordão, né? Eu consigo cair aqui. Checkpoint. Boa demais. E agora eu preciso virar dois, né? Senão eu fico muito grande e bato a cabeça ali no pente e morro. Cara, era desse tipo de joguinho que eu tava precisando, mano. Eu adoro esses joguinhos, cara. Eu... Ih, rapaz. Ih, ah, mano, a letra. Nunca mais eu volto. Caraca, velho. Agora já foi. Eu esqueci de pegar a letrinha lá. Boa demais. Level 3 completo. Nova historinha. Faltou só a letra S lá porque eu esqueci dela. Todas as letras desse level devem ser coletadas para revelar a história. Então eu não posso perder nenhuma letra, hein. Caraca. Eu perdi uma já. Olha isso. É um pulão. Boa. Pegou aqui. Virei azulzão. Agora eu não posso deixar nenhuma letra, hein. Ih, muito gordo, mano. Muito gordo, cara. Cai. Eu não acredito nisso, mano. Foi. Agora foi. Ah, cavaleiro. E aquele meu amiguinho ali? Você tem que vir também, amiguinho. Não vou te abandonar, não. Eu acho que eu vou ser 3 agora. Agora eu acho que eu vou ser 3. Olha. Agora eu sou 3 pedacinhos de pano. 3 quadradinhos de pano. Ih, mas eu tô super pesado, mano. Sai fora, rapaz. Tem que ser sozinho aqui, ó. É só um. Nossa, eu tenho que vir com os 3, cara. Se não, não dá o peso, mano. Aí, rapaz. Eu tenho que vir como vermelhinho, ó. Não morro. Mano, que legal esse joguinho. Espero que vocês estejam gostando. De verdade, War is Samantha. O jogo do quadradinho de pano que tá indo em busca da sua namoradinha. Agora é o seguinte, ó. Se você assistiu o vídeo até aqui, comente aqui embaixo nos comentários a nossa palavra secreta. Comente aqui embaixo nos comentários. Amiguinho. Amiguinho. Só amiguinho é a nossa palavra secreta. Porque, mano, olha isso aqui. Tem um monte de amiguinho, mano. Amiguinho gordinho. Vamos lá. Olha lá. Mano, que legal, velho. Vamos lá com o nosso amiguinho. Ih, mano. Eu caí, velho. Perdi a... Perdi a letra, velho. Eu não acredito. E agora? Ah, mano. E agora? Eu perdi a letra. Mano, bora continuar. Eu não consigo pegar aquela letrinha ali. Caraca. Tem que ir com o azul aqui, ó. Se eu não ir com o azul, eu morro, mano. E agora tem que ir com o roxo, velho. Aí, cara. O que é isso, mano? Aí, boa demais. Agora eu vou com os três. E vou completar a fase. Galera, seguinte. Consegui completar? Consegui, cara. Eu achei que eu não ia conseguir completar. Porque eu esqueci uma letrinha. Mas não tinha o que fazer, cara. Não achei ela. Ah, não. Vou ter que... Ah, vou ter que fazer de novo. Mano, não acredito nisso. Faltou a letra? Ou eu comecei uma nova fase? Ah, não. É outra fase. Olha que legal, cara. Comecei uma nova fase. O que é isso? Ó, o Jorge combinado com o Jorge dá 200 gramas. Que legal, cara. Agora é o seguinte, ó. Eu vou ficando por aqui. Senão, o vídeo vai ficar muito longo, cara. Mano, eu gostei demais, demais, demais desse jogo. E quero muito continuar uma série. Então, se você gostou desse vídeo, deixa muito like. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Pra gente, cara, continuar essa série desse joguinho maneirão. Deixa o like, se inscreve no canal. Valeu e tchau!